Bianca Pérez vai ser a minha rei Ô Cleide, Cleide, quem que eu vou atender hoje? Como que ele chama? Bruno, Bruno Aff, mesmo nome do meu ex Você não tem o nome completo aí não, né? Não? É só faltava, né? Mas não tem como não, acho que não Mas tranquilo, já separei aqui Os produtinhos que eu vou usar Tá tudo certo? Isso, são os masculinos Tá tudo aqui Opa, acho que chegou Houve um barulho na porta Você vai lá atender, Cleide? Tá bom Já vou ficar aqui preparada Minha toalhinha Espero que seja uma massagem leve, tranquila Que faça muito bem pra ele e pra mim Oi Oi, Bruno Sou eu Acredite Tudo bom? Quanto tempo A Cleide é meu ex Acredita? É, namoramos por um bom tempo Pode descer, obrigada Tudo bem, Bruno? Eu tô bem Graças a Deus Vou pedir pra vocês sentarem aqui na minha frente Nessa poltroninha Tá bom? Uhum E isso aqui Nossa Dei um pouco de nervosismo agora É diferente quando eu faço pra pessoas que eu conheço É Não tô muito habituada Mas Posso te dar um beijo? Tudo bom? Como que tá a sua vida? É, que ótimo A minha tá ótima Mas vamos pro que interessa, né, Bruno? A gente tá aqui Como profissionais, né? É Tá Eu vou te mostrar, então, o meu procedimento, tá? Bom Hoje eu vou fazer massagem nos seus ombros E nas suas costas E eu trouxe dois hidratantes próprios pra isto, tá? Esse aqui, que é o banho de leite Ele é muito, muito, muito leve E eu também intercalo com este Que é um pouco mais consistente Também Muito bom, tá? Ajuda bastante aí Na parte de Ressecamento De pele E aí eu vou cuidar de você hoje Só isso É um tanto quanto Constrangedor Mas eu espero que seja bom Não, não, eu tô tranquila Ai, Bruno, isso não é a pergunta que você faça Mas É, talvez eu não tenha superado totalmente Mas não tem problema Eu vou tentar ser profissional com você Tudo bem? Então tá Então eu vou pedir pra você tirar a camisa, por favor É Não, fica à vontade Não tem nada aí que eu já não vi Né? Ai, meu Deus Isso, ali no banheiro Pode ir, fica à vontade Ai, meu Deus Me ajuda a ter sabedoria E o profissionalismo, senhor Meu Deus Ele tá muito gato Ai, vai ser muito difícil pra mim Meu Deus Me ajuda Pronto Tá, pode vir Sendo aqui então Na poltroninha E vamos começar Certo? Deixa eu ver como você tá hoje Sua pele Ela sempre foi assim Hidratada, né? Eu sempre achei ela bem macia Posso tocar nos seus sombros? Bom, eu preciso, né? Dá uma licencinha, tá, Bruno? Bem bonito os seus sombros É Não, é É um procedimento mesmo Eu vou deixá-lo relaxado Antes de dar início E, Bruno Deixa eu te perguntar uma coisa Cá entre nós Você Ainda tá com a Stephanie? Ah, terminou Não, porque Eu achava que não combinava mesmo Não Não, de coração mesmo Sem maldade É Você é uma pessoa muito boa Eu acho que você merece coisa melhor Enfim, eu vou começar Com o banho de leite Vou espalhar pelos seus ombros Eu, eu tô solteira Num momento Eu tô Na verdade, Bruno Faz quanto tempo que a gente terminou? Uns dois anos Deixa, então Eu não consegui namorar mais É Eu não consegui Sendo bem sincera mesmo Porque pra mim é muito difícil, sabe? São muitas memórias E Sobre nós Assim Que eu Consegui superar Mas tudo bem Isso é uma coisa minha, tá? É Eu não gosto de nada Forçado Sei que você não sente o mesmo Tá, tudo bem? Sim Nosso namoro foi bom Foi bom, né? Quanto não foi Vou dar uma espalhadinha E já passo em você Aham Mas eu saí sem nenhum ressentimento, né? O problema foi você Então É Talvez a nossa imaturidade, né? Na época Eram os Mais imaturos, né? Eu acho que eu era Um tanto quanto possessiva, né? É É Hoje eu vejo que eu tava procurando pelo Ovo E Não tinha nada a ver, sabe? Não tinha nada a ver Mas eu Achava que tinha Te peço desculpas por isso Mas já ficou no passado, né? Bru Eu sou uma nova mulher hoje Uhum Então vou começar aqui nesses ombros Tá? Nesse lado aqui Depois eu vou pro outro Com licença E assim, Bruno É só pra eu ter certeza, assim Do que a gente viveu Vou agora nesse Você Não sentiu minha falta Tipo, nesse período É que eu sofri bastante, sabe? E não sei Por um momento Eu pensei que você também tivesse Ah, entendi É Quando a gente começa outra relação Rápida, assim A gente acaba superando Mais fácil Sim, entendo Pra mim não foi tão fácil assim, sabe? Foi bem doloroso E eu não conseguia sair com outros caras Sem pensar em você E nenhum deles era bom o suficiente Sem contar que eu passei todos esses anos pensando Eu podia ter feito tão diferente E Eu não tive uma segunda chance Sabe, Bru? Eu acho que você acabou Sei lá Pegando Uma raiva de mim Muito grande, sabe? E não foi capaz nem de me perdoar Eu acho que eu merecia uma segunda chance E eu não tive Essa oportunidade De te mostrar Que eu mudei Agora você tá aqui na minha frente E eu só consigo pensar Será que foi o destino, sabe, Bru? Você solteiro agora E eu também Diferentes Em momentos diferentes Da nossa vida Talvez seja Momento de nos unirmos novamente Eu não sei, Bru Desculpa Eu tô até te chamando de Bru Mas também É porque eu amava te amar, sim Vou pras suas costas, tá? Vou passar isso aqui Oi? Você tá gostando da massagem? É, tô um pouco desconcentrada hoje Até te peço desculpas É que pra mim Mexe muito comigo, sabe? A questão de, tipo Eu que ver você Mexe comigo Sendo bem sincera Eu acho que nunca mais Eu vou namorar É sério Tu falou no sério, Bru? Eu sei, Bru Mas eu não posso voltar no passado Eu não posso Você não me deu uma segunda chance Oi, Cleide Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá Tá tudo bem? Fecha a porta, por favor Eu ainda tô machucada, Bru De coração mesmo Tá, mas Você não pensou em mim Nenhum momento, sabe? É você simplesmente Começou a namorar outra pessoa E, tipo, esqueceu Tudo que a gente viveu Não, eu queria entender Como que se esquece, sabe? Esse tipo de coisa Se puder virar de costas, por favor Passar nas suas costas Não, mas tudo bem Tá tudo bem, Bru Desculpa Hoje você me pegou num dia Que eu tô um pouco sensível É isso É, tô De TPM, tá? É só isso Pode virar, por favor Pede pra você permanecer De cabeça virada, tá? Não olhe pra mim Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Essa massagem mais concentrada Nas costas Vou dar início, então Nossa, você tá Com um corpo Ainda mais bonito Tá fazendo academia Imagina aí Lembra quando a gente ia junto, Bruno? Era muito bom, sabe? Depois eu também não tive mais coragem Eu dei uma engordada Despertei algumas crises de ansiedade Mas não tem nada a ver É, eu comecei a ter compulsão alimentar Ai, Bru Desculpa Você não tem culpa de nada disso Eu só tô Desabafando um pouquinho Sabia que a minha mãe Ainda pergunta de você pra mim É Ela fala Quando você vai trazer ele de novo pra casa Ele era perfeito pra você Nunca mais você vai encontrar alguém assim E o pior é que eu acho que é verdade, sabe? Tive muito medo de nunca mais Nunca mais amar de novo, sabe? E ter perdido O amor da minha vida Como se eu não pudesse fazer mais nada Por que não depende de mim, Bru? Depende de você Não, mas eu bem, eu tô bem, eu tô bem Por favor, não olha pra mim Fica de costas Isso Agora provavelmente É, pode virar Agora provavelmente você olha pra mim e pensa Ela não é tudo isso, mas Há dois anos atrás eu estava no meu auge de beleza E hoje eu estou um pouco acima do peso E não estou tão maravilhosa Sabe, Bru? Mas eu não tenho dúvida que eu te faria feliz, sabe? Porque o que eu tenho aqui dentro e o que eu sou hoje Com certeza completaria você Eu conheço todos os seus gostos Eu sei as músicas que você gosta O seu prato favorito Eu sei tudo só de você, Bru Eu acho que ninguém mais sabe o quanto eu sei E eu estou um pouco desconcentrada pra fazer massagem Eu te peço perdão porque Eu acho que eu não vou nem te cobrar Não é, sério, de coração Eu não estou bem emocionalmente Ver você me deu uma baqueada muito forte, sabe? Deixa eu só terminar de espalhar aqui nos seus ombros Sempre tão cheiroso Sua pele é tão macia E seu rosto está tão bonito Está deixando barbinha agora Eu sempre gostei Lembra que eu falava Super combinou pra você Se você quiser marcar mais uma sessão Eu sei que eu não estou muito bem hoje Mas eu vou melhorar, prometo Pode vir mais vezes Eu posso fazer uma massagem facial, tá? Seu rosto está tão lindo E sua pele é tão macia Tenho certeza que Vai ser ótimo Suas costas Sacar um pouquinho mais Eu faço? Não, tranquilo Pode virar Desculpa É É que eu não estou bem Mas Eu vou Eu vou sim Faltando um pouquinho, tá? Não tem problema Tem uns carocinhos Eu vi Eu vi Desculpa Eu vou tirar, vou tirar É mais aqui Tá Dá uma licença Tá doendo Tá Já tá minimizando Ó Viu? Saudade de sentir seu corpo e tudo mais Desculpa É, desculpa Tudo bem, Bru Eu entendo que Eu não estou à sua altura hoje E está tudo bem Não, não Eu Sim, sim Eu tenho autoestima, claro Mas eu sei, Bru Eu sei que tem Deve ter muita mulher atrás de você Como sempre teve Eu sei que você é fiel, Bruno E eu Me arrependo muito, sabe? Das minhas loucuras De possessividade De ciúme E ver coisas onde não tinha Depois que a gente terminou Vieram me chamar de louca Que não tinha nada a ver Eu inventava coisas Sobre você, sabe? Porque eu era insegura, Bru Era mais sobre mim Do que sobre você E eu fiz terapia, sabe, Bru? Achando que ia superar você E na verdade eu Eu saí de lá Me sentindo totalmente culpada E disposta A voltar com você Mas aí eu te vi com a Stifani E vi que Você estava feliz Mas agora você está solteiro Então Eu queria te fazer um apelo Antes de você ir Sim, sim, você já pode É Ir lá se trocar Deixa eu só falar uma coisinha Por favor Você acha que eu estou sendo inconveniente? Tá Eu só quero falar mais uma coisa Juro Bru, por favor Tá Pela nossa história Deixa eu Eu não posso te tocar Obrigada Eu queria te pedir uma coisa, Bru Pensa 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 na possibilidade de De vivermos Uma nova vida, sabe Juntos Porque Bru, deixa eu falar Por favor Você tem que me ouvir Só pensa Não desiste da gente assim Sabe A gente ainda tem uma vida inteira pra viver Você está aí solteiro E eu aposto que tem um vazio em você Eu sei que você está curtindo a sua solteirice Eu entendi Mas na hora de dormir Eu aposto que você não sinta um vazio E uma saudade Tá, gente Então Eu estou aqui, tá Marca uma sessão De vaciar Ou alguma coisa Eu preciso muito te ver de novo, Bru Eu juro que eu não vou ser Eu não vou estar tão apalada assim Desculpa É que eu Não estou num dia bom mesmo Mas Eu estou muito aberta pra você Eu espero por você O tempo que for Se você não estiver pronto agora Eu entendo Eu te espero Tudo bem Mesmo que seja incerto Bru Olha pra mim Você não sente falta dos nossos momentos A sós Então por favor Pensa Tá É só isso Tá Tá bom Desculpa Tá Eu vou pedir pra Cleide Fechá-la a sua conta E por mim Eu nem cobrava nada Tudo bem Tudo bem Já que você faz questão Pode se trocar Cleide Pode É Meu ex Vai pagar O Bruno Não Cleide Eu fui sem profissional Fui Não Não falei da gente Não Imagina Eu estou num momento profissional Ética né Não Não falei Não Não Eu fiz O que tinha que ser feito Eu usei Os tratantes Fiz o procedimento padrão Ele não é diferente de ninguém Tá tudo certo Tá Ele vai acertar Então Tchau Bru Vai com Deus Dá um abraço na sua mãe Na Dona Neuza No seu pai Seu José E na sua irmã Lívia Que eu amava Ela deve tá linda Fala que eu mandei um beijo Tá Que eu sinto falta Do bolo de fubá Que a Dona Neuza faz Tá bom Não Cleide É intimidade Normal Ele vai pagar aí Tá bom Tchau Tchau Vai com Deus Meu Deus Eu nunca mais vou ser feliz Por que que ele não consegue me amar de novo Porque é tão fácil superar E pra mim não foi Nunca será Ai meu Deus Tchau 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 Tchau, tchau.